O que é o chapéu do pressa? O que é o chapéu do pressa? Mas teve algumas leituras que se destacaram, outras que não foram tão legais assim. Bem, a pior leitura, e eu não estou dizendo o pior como o pior do ano, que ela seja extremamente ruim, ela simplesmente foi uma decepção nesse mês de outubro, foi aquele encontro ou aquela adaptação da Disney dos super-heróis, dos personagens da Bonelli. O Paul Miller, o Dylan Mouse e o Gato, o Gato não, o Ganso Never. Bem, foram três histórias, o do Dylan, do Mickey, foi bem legal, foi a que mais se aproximou do personagem, todas as referências e tal. Mas aí os outros dois, especialmente o do Tex, é uma história tão genérica, e que é um genérico que não chega nos personagens. Para mim, eles, não sei, os autores, eles acabam passando longe. Trouxeram o Wester, com três personagens da Disney, mas passaram longe do que é o próprio Tex, né? Só na generalidade, não curtir. E o Ganso Never, eles escolheram um personagem tão desconhecido, e aí talvez a culpa seja minha, porque não acompanho as histórias da Disney, ao invés de pegar um personagem mais clássico do elenco que a Disney tem, pegaram o Ganso, alguma coisa, que pode até ser mais antigo, mas enfim, ele, sabe, o Ganso não tem conexão, e aí faz algumas piadinhas meio bobas. Enfim, são duas histórias das três que eu achei fracas, e aí eu acabo colocando dentro da pior leitura desse ano. E nem tá aqui, eu já levei pro meu estoque, né, os quadrinhos. Bem, porém, além dessa pior leitura, que eu já reforço, não foi a pior leitura do mundo, não foi desesperador, só foi meio decepcionante, vamos para as melhores. E dentre as melhores, não tem como não pegar Superman. A mensal do Superman continua sendo, sempre que eu leio, ela se destaca bastante. Aqui a gente tem tanto Philip Kennedy Johnson, quanto Tom Taylor, encerrando um ciclo de histórias, porém, encerrando, fazendo uma transição, encerrando o ciclo do retorno, né, do Superman, tem ainda uma história do Bendis com a legião dos super-heróis, mas encerrando um ciclo que o Superman foi, ele desapareceu, porque ele tava no planeta do Mongo, teve toda aquela sequência que foi, putz, foi sensacional. E o John, ele ficou sozinho aqui na Terra, tendo que lidar e tendo que ser o Superman da Terra atual. E aí, isso termina no arco passado, né, esse novo arco vai meio que começar a plantar sementes do que vai ter no próximo, na próxima fase, que é a Aurora DC, que inclusive já começou a ser publicada aqui no Brasil. E essa nova fase, ela lembra um pouco aquela fase da Marvel mesmo, início dos anos 2010, que é a volta dos heróis, ou o renascimento dos heróis, alguma coisa assim. Foi depois de momentos, né, vários arcos bastante complexos, e aí tem um pouco um apontamento pra minha esperança. E é isso que vai acontecer. Mas esse apontamento pra esperança é simplesmente a reunião de vários personagens, de vários, da família Super, no caso do Superman, pra enfrentar novos desafios, desafios antigos, desafios de preconceito, desafios de xenofobia. O Super, ele traz, né, o Clark acaba trazendo vários, o próprio planeta prisão, né, o planeta, é, planeta Mongo, esqueci o nome do raio do planeta agora. Mas é aquele, o planeta onde ele estava, pra próximo da Terra, porque eles têm que encontrar um local pra levar essa população, pra ter uma nova esperança, de uma nova vida, de mudar completamente, não ser mais escravo das lógicas criadas dentro desse planeta. Mas nesse meio tempo, alguns vêm pra Terra e tal, e começam a ter, a criar aquele atrito xenofóbico sobre esses novos moradores. Isso vai lembrar um pouco, bem, isso já aconteceu algumas vezes no universo DC, mas mais recentemente, teve tanto a vinda dos kriptonianos, no momento pré, pré, 1952, quanto a Supergirl, o cenário da Supergirl, que, do seriado da Supergirl, da Warner, que trabalhava muito com esse medo do diferente, medo do estrangeiro, o estrangeiro, no caso, os alienígenas. Então existia sempre esse atrito rolando nas histórias dela. Aqui, nesse novo cenário, nesse novo apontamento pro cenário do Superman, vai ser justamente essa ideia, trabalhar com refugiados, trabalhar com o medo e o ódio que vai ser gerado entre os moradores da Terra, principalmente dos Estados Unidos, e os novos, essas novas pessoas que estão aparecendo. Enfim, legal. O Superman está sempre, sempre me surpreendendo nesses últimos, nesses últimos anos. E teve a história lá do Bens, que é qualquer coisa, então, essa gente desencana. Além delas, tem o Boney. O Boney, putz, é um personagem que eu demorei tanto pra ler e é, todavia, publicou em três edições. Peguei só a primeira pra ilustrar, mas teve o vídeo, eu falei sobre as três juntas. E é uma série sobre um personagem, na verdade, um trio de personagens não é antropomórfico isso aqui, é cartunizado. são cartuns da vila de Boney, uma vila de pessoas nesse formato, branquinho e tal, mas que o personagem principal, junto com seus primos, foi expulso, ou, na verdade, um dos primos foi expulso, e o personagem principal vai junto, sai da vila e tenta procurar uma nova vida. Nessa procura de um novo local, eles acabam fazendo amizade com a Spin, que é uma garota, tem toda uma relação, depois um pouco amorosa, mas isso vai se desenvolver pra uma narrativa, pra uma jornada tão interessante de fantasia, muito inspirada em Senhor dos Anéis. E aqui ele vai enfrentando várias criaturas, sempre com um tom de humor e um tom aventuresco mesmo. Sabe, a gente normalmente fala sobre aventura e gosta desse tipo de história, dessa forma de se contar a história, mas normalmente o que a gente acaba encontrando, principalmente nas revistas de herói, são histórias de ação ou histórias de espionagem. A aventura, essa descoberta, ela às vezes existe, mas ela está escondida debaixo de várias camadas. Nesse Bone, na série de Bone, a comédia existe, o drama existe, isso vai ficando, o horror existe, isso vai ficando cada vez mais exacerbado na narrativa, mas o que leva a história pra frente é a aventura. e o Jeff Smith fez como ninguém essa continuidade, esse desenvolvimento que foi ao longo de vários anos. Aqui no Brasil teve várias tentativas de ser publicada, até que a Todavia fez isso, acho que foi em 2000 e alguma coisinha, bem, faz pouco tempo. Aqui em 2018, 18, 19, 20, ou 18, 19, vários volumes de 440 páginas compilando todo o Bone. Ainda tem mais algumas historinhas que me contaram sobre o, no mesmo cenário, eu quero muito ir atrás, mas esse foi Bone e vale muito a pena. Pra quem gosta de aventura, ela te conquista rapidamente, pelo menos me conquistou rapidamente, outras pessoas falaram que largaram logo no começo, mas acho que esse começo ainda mais genérico, de mostrando só um personagem indo de um ponto A ao ponto B com alguns desafios mais numa linha narrativa do tipo tira de jornal, ela vai ficando cada vez mais complexa, ganhando uma carga dramática e cronológica, inclusive, cada vez maior em arcos e tal. Então, Bone, acho que é uma história que vale a pena ir atrás, vale a pena ser conhecida. E pra fechar com o material nacional, eu trouxe duas, mas em destaque o segundo, Jeremias, do Rafael Calcio, do Jefferson Costa. É meio chovendo molhado, fala bem dessa revista, ainda tem o terceiro que eu não li pra fechar a trilogia, mas a história de Jeremias vai trabalhar justamente a questão do reconhecimento, do auto-reconhecimento num mundo onde o racismo ele acaba dominando as relações. O Jeremias é um garoto negro de classe média, os pais são arquitetos e que os pais protegeram o filho de todo, da melhor forma possível, pra ele não se sentir menor, pra ele não se sentir uma vítima e que ele não vai ser, sofrer preconceito e tal. Mas nessa primeira história, antes dele ir pro bairro do Limoeiro, ele começa a ter as primeiras experiências bastante desagradáveis, do tipo, bem, na escola foram fazer o dia da profissão e todo mundo queria escolher, tinha que escolher uma profissão, mas a professora chega lá e fala você não pode ser astronauta, você tem muito mais cara de pedreiro. Nossa, como assim? Por que isso? Obviamente a gente sabe, isso é fruto do racismo, lembra muito a diretora lá do Todo Mundo que é o Cris, que é aquela racista que não entende o quanto ela é racista, isso gera, isso afeta, isso prejudica a pessoa. Bem, nessa primeira edição, o Jeremias começa a entender toda essa questão de o que o negro sofre na cidade, na sociedade, simplesmente por ele ser quem quem ele é. E isso vem através de toda uma história de segregação e tal. Enfim, Jeremias Pé, ele vai falar sobre isso. Quando a gente chega na segunda edição, na Jeremias Alma, o lance do racismo, o lance do preconceito, ele ganha uma camada ainda maior, porque o Jeremias, além da família, do núcleo familiar, é mais próximo e da percepção que ele começa a ter da sociedade em volta, a gente vai ver o passado, vai investigar o passado, por que a sociedade é racista. Aqui a gente vai ver a ancestralidade. Começa com uma coisa inocente. O Jeremias encontra com o Franginha, eles são amigos e tal, e aí o Franginha fala que ele vai com a mãe dele conhecer os antepassados, na Itália e tal. Junto com isso, o Jeremias faz um inimigo no bairro do Limoeiro, para onde ele está morando, que é um carinha que costuma fazer peças de teatro, mas que não fala para ninguém que as peças já existem, ele só está encenando. Enfim, na criação desse antagonista e desse conflito que ele acaba tendo de, poxa, se o Franginha sabe que o avô, bisavô, tataravô, seja lá quantos tatas, ele consegue voltar atrás, que vem da Itália, que tem alguma coisa a ver com cientistas e tal, com Leonardo da Vinci, quem sou eu? Quem é o Jeremias? Quem são... O Jeremias conhece os pais, conhece os avós, mas até onde isso pode chegar? e ao tentar investigar esse passado, ele também vê mágoas dentro da própria família, mágoas do pai em relação, do seu pai em relação ao pai dele, que é o avô, mágoas da avó materna em relação à mãe dela, mas, ao mesmo tempo que tem uma mágoa de um distanciamento, tem um carinho e uma nostalgia sobre a infância. E esse desenvolvimento e outras questões que vão aparecendo, ele começa a entender essa questão do passado, essa questão da ancestralidade, o peso da ancestralidade, não explicando o racismo, explicando o preconceito, mas não justificando, simplesmente trazendo ele e tentando reverter essa questão, reverter, recriar uma nova narrativa onde as coisas podem ser melhores, onde as coisas podem melhorar. Isso através de uma bisavó, tataravó que o Jeremias teve, de uma história não contada, de uma história que pode ter acontecido, só que ninguém sabe, apontando para um futuro de esperança, um futuro de mudança. Putz, é um texto tão bonito delicado, que é muito bom, vale bastante a pena. E esse aqui é o Jeremias Alma, e aí a gente termina, Jeremias, Bomi e Superman com as melhores leituras desse mês de outubro. Eu quero saber de vocês, o que vocês mais gostaram nesse último mês, a gente conversa nos comentários, o que vocês não gostaram, ou o que foi uma decepção. Eu acabo, criei esse formato e eu acabo ficando preso ao próprio formato para criar 3 e 1. Às vezes não tem nada que tenha me desagradado tanto, mas para escolher entre uma coisa ou outra, ver, elencar um pior, acabou pegando uma das revistas. Enfim, a gente conversa nos comentários, então, me sigam no arroba pressa o galo, a gente fala sobre filmes e séries, também tem o link da Amos, qualquer compra no link da Amos, eu ajudo bastante a trazer coisas novas, a traveser quadrinhos diferentes, e tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu e amigos meus, o Rafael do Multiverso 38, hoje a gente conversa sobre filmes, séries e quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, procura Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, então, até mais, e bons quadrinhos.